Amor, e aí, o que que o Livramento queria com você? Então, ele disse que eles estão querendo usar uma imagem para divulgar o primeiro opção e o primeiro lugar no vestibular. Gente, amor, então quer dizer que eu vou ter um namorado fazendo campanha publicitária como modelo? Acho que sim. O máximo, hein? Ó, mas vê se não vai ficar metido, tá? Não, não, não vou deixar. Quando começam as fotos? Então, ele falou que hoje é tarde. Hoje? É. Ah, mas amor, tem o aniversário da minha avó, lembra? Aquele almoço de família que eu queria muito que você fosse. Desculpa, Valentina. Cara, é que assim, você sabe que eu sou bolsista aqui no Primeira Opção, né? E eu preciso fazer essa campanha do jeito que eles querem. Desculpa. Tá, tá bom. Claro, linda, meu amor. Aliás, você estava linda com aquele vestido azul. Sr. Livramento. Não, não. Você fica linda com qualquer cor. Até de amarelo, papai. Ai, meu amor. Aliás, esse seu nome é perfeito, né? Não podia ser outro nome. Linda, linda, linda. Sr. Livramento. Linda. Claro que eu vou morrer de saudades. Te ligo. Ligo de hora em hora. Tchau, meu amor. Tchau. Professor Livramento, o senhor precisa ver uma coisa com seus próprios olhos. Que saco. O que foi, Dona Tânia? É o gente. É o gente mesmo. É. O senhor só pensa em namorar, né? Daí, dá nisso. Os alunos fazem o que querem debaixo das suas barbas. Isso. É aí, é aí por causa desse seu namoro ridículo. Mas o que aconteceu de tão grave, Dona Tânia? O senhor vai ver, o senhor vai ver. O que é, Dona Tânia? O que foi que aconteceu, Dona Tânia? Bom, eu acho que o senhor já está bem grandinho para saber. Ou será que esse namoro está deixando o senhor, assim, palerma também? Dona Tânia, um pacote de camisinha aberto. Eu não falei que era grave? Olha aqui, Dona Tânia, o senhor, por favor. A senhora reúna todos os indícios do ocorrido. No final da aula, reúna os alunos no pátio, que eu vou ter uma conversinha muito séria com eles. Tá bom, sim, senhor. Quem é que sabe me dizer qual reação química é esta que está aqui no quadro, hein? Eu? Isso aí é só coisa de Sócrates. Sócrates, treino. Sócrates? O que Sócrates tem a ver com isso, senhor Beto? Pra mim, isso aí é grego. Me é grego. Olha aqui, senhor Beto. Esta reação química é a mais usada na produção do ácido nítrico. Que é muito utilizado na indústria de corantes, fertilizantes, explosivos e até do nylon. Pegou? 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 Música Bernardo, Bernardo, que estante estante esses dias, hein? Tá tudo bem com você? Claro que tá tudo bem, não tô distante não, tá tudo certo, Bia, não viajo não, tá tudo bem. Tá, tava pensando em dormir na sua casa hoje, tá de sério? Ah, nossa, Bia, juro, eu ia adorar, só que minha casa tá mó bagunça, sabe? E hoje é o dia que o Antônio vai dar uma faxina lá, vai dar uma arrumada. E, bom, vamos deixar pra outro dia, né? Não, 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 calma, calma, ninguém vai sair. Que isso aí, dona Tânia? Aluno faz hora extra agora? Olha, vai ser rapidinho. O professor Livramento precisa falar uma coisa muito importante pra você. Ah, o que foi? Mas um aluno passou em primeiro lugar no vestibular, hein? Não, mas você vai passar em primeiro lugar e falar besteira, por antecipação. O professor Livramento lá. Vamos lá, vamos lá, pessoal, cheguei aqui. Olha, eu chamei vocês aqui, pedi pra dona Tânia fechar esse portão, porque eu estou muito decepcionado com os alunos da escola. Quando eu reabri o escondidinho, a gente fez um trato. Que não se devia namorar lá dentro, não fez? Ué, mas a gente tá cumprindo esse trato, tudo que combinou, né? É cumprir até hoje. Olha o que a dona Tânia encontrou lá dentro. Conchonetes, castiçais, velas e a prova definitiva, um pacote de camisinha aberto. Sim, caramba. E então, vão se acusar ou o escondidinho vai ser definitivamente lacrado? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.